E aí rapaziada Vamos mostrar pra vocês Como é que eu Comer americano Tipo Nintendo E aí E aí E aí E aí E aí o o o o o o o o E aí É o tipo de América, né? Parada básica do almoço. É o tipo de água, né?